Oi, gente. Hoje veremos o Brasil e a Argentina sofrer, então já deixa o like e se inscreve. Argentina, como que é ficar com essa fantasia? Péssimo, consigo nem me mexer. Você não consegue se mexer. Sim. Então eu vou ali e já volto. Espera, me leva. Esse miserável do Chile. Bolívia, já que você está aqui me ajuda a eu ir à cozinha, que eu olhei no relógio e já são 12h30. Obrigado por me avisar. Eu já estava me esquecendo de almoçar. Ei, Bolívia, volta aqui. Esse povo não tem piedade, não. Tudo chato, dá para confiar em ninguém. Já sei, vou me aliar com o Equador, e também com a Colômbia. Mas já que eu não consigo andar tenho que esperar. Ele, virem aqui. Equador e Colômbia, vocês querem ser meus aliados? Eu não, Brasil. Já fiz como o Uruguai. E você, Equador? Quero fazer aliança, sim. Obrigado por me tirar daquele quarto, mas vamos jogar UNO. Vamos, eu amo UNO. Ok, boa. Um tempo depois. Ganhei. Afi, você sempre ganha. Vou te deixar aí até alguém te buscar. Mas o jogo é assim. Não importa. Ei, volta aqui. Ele vai ver. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Deixe o gostei. E se inscreve. Até amanhã. Até amanhã. I don't know what I should do I keep duffin' but you stay